Olá, seja bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, o 16º dia do mês de janeiro. Hoje vamos falar sobre o que será do futuro. Esse Devocional se refere à nossa leitura diária, dessa vez os capítulos 49 e 50 de Gênesis. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube ou seguir uma de nossas redes sociais, TikTok ou Instagram, para ser notificado com relação ao nosso propósito. Você já parou para pensar no futuro? Claro que sim, né? Acho que isso é uma coisa que fazemos constantemente. Na verdade, na maioria das vezes nos preocupamos mais com o futuro do que com o presente. Nos capítulos de hoje vemos Jacó profetizando o futuro dos seus filhos, que viriam a se tornar com sua descendência, as doze tribos de Israel. Com certeza você já ouviu falar delas, mas vamos descrever seus nomes. As doze tribos teriam o nome de dez filhos de Jacó. As outras duas tribos restantes receberam os nomes dos filhos de Iosef, José, abençoados por Jacó como seus próprios filhos. Os nomes das tribos são Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, Benjamim, Levi e José, sendo que Manassés e Efraim, filhos de José, receberam porções de terra. Acho que vivemos num momento em que o futuro preocupa mais do que o passado ou presente. Isso se reflete no grande mal da ansiedade em nossos dias que tem se tornado uma doença. Nos preocupamos com o nosso futuro, dos nossos filhos, governantes se preocupam com o futuro de nações e do mundo. Jesus falou sobre a ansiedade e tratou sobre ela em seus dias, deixando uma lição que nunca entenderemos. Podemos achar esse relato no Evangelho de Mateus capítulo 6. Ele nos disse para não estarmos preocupados ou ansiosos pelas coisas das quais precisamos, comida, bebida, vestes. Ele nos disse que a vida é bem mais. Que pena nós não entendermos isso. Ele nos dá exemplos como as aves do céu, que nem semeiam, não guardam em depósitos, porém Deus cuida delas e as alimenta. Quanto às vestes ele pediu para que olhássemos para os lírios do campo, não trabalham nem costuram roupas para si. Porém sua formosura nas vestes excede até mesmo ao rei Salomão em toda a sua glória. Acho que nós como seres humanos jamais teremos essa confiança. Interessante, pois fomos criados pelo mesmo Deus, e as aves assim como os lírios do campo confiam mais nele do que nós. Meu querido, todos temos que nos preocupar sim com as coisas dessa vida. É o que enxergamos à nossa frente hoje e dificilmente vamos conseguir desviar nosso olhar e preocupação disso, mas faça um exercício que vai te ajudar. Tente minimizar um pouco essas preocupações. Ore mais, busque a Deus e descanse na promessa dele de sempre cuidar da sua criação. Jesus nos diz que valemos muito mais para o Pai do que pássaros e plantas. Se ele cuida deles, certamente cuidará de nós. Deus já nos deu o melhor dele, enviando seu filho para morrer pelos nossos pecados. Que possamos a cada dia alimentar nossa fé em busca dessa confiança em Deus, para que entendamos que aconteça o que acontecer, Deus está cuidando de nós e de nossa família. Confie que além das circunstâncias atuais, Deus é poderoso para prover toda e qualquer necessidade que você tenha. Esse foi nosso tempo de meditação sobre a palavra de Deus por hoje. Não se esqueça de compartilhar nosso projeto para podermos edificar a vida de outras pessoas também. Se quiser, deixe um comentário ou nos mande uma mensagem dizendo algo, um pedido de oração, uma reflexão em cima da mensagem, o que desejar. É isso, que Deus abençoe sua semana, até mais.